Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registro a presença dos deputados, professor Cleito, deputado Vigílio Guimarães. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputada que a subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo quinto do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a dissolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Carrancas, por parte da Prefeitura Municipal, e os possíveis danos ambientais acarretados com a ausência da atuação deste órgão. Em votação, requerimento, como vota o deputado professor Cleiton? Bom dia. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Vigílio Guimarães? Voto sim, senhor presidente. Aprovado o requerimento, com voto sim do deputado Marquinhos Lemos. Passo a presidência ao professor Cleiton, para leitura e votação do requerimento da minha pessoa. Requerimento número 9.233. O deputado que subscreve, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, requer que seja realizada audiência pública para debater a necessidade de inclusão da pavimentação asfáltica da AMG 214, no programa de mobilidade do acordo judicial da Vale. O projeto de lei número 2.508-2021, no trecho entre senador Modestino Gonçalves e Capelinha. Trecho de aproximadamente 100 quilômetros, passando por Itamarandiba. Em votação, requerimento, como vota o deputado Vigílio Guimarães? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Marquinhos? Voto sim, senhor presidente. Deputado professor Cleiton, vota sim. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Marquinhos Lemos. Obrigado, deputado professor Cleiton. Aprovados os requerimentos, cumprida a finalidade da reunião, mas... Senhor presidente, presidente. Com a palavra o deputado Vigílio. Senhor presidente, primeiro lugar, eu gostaria de sugerir a vossa excelência. Eu não sei como é que está o andamento aí do fechamento do relatório que será enviado a respeito do orçamento dos recursos da Vale, de suas bilhões. Eu sei que o presidente anunciou que se resolveu um impasse político aí da destinação de cerca de 1,5 bi para os municípios, de uma forma também através de transferências especiais, tudo bem. Mas eu gostaria também de ter uma atenção com o que vai ocorrer com as demais emendas dessa comissão, senhor presidente. Inclusive, das emendas, e eu chamo muita atenção para isso, para aquelas emendas que não implicam em alteração, mas apenas em ampliação. Não em ampliação nem dos números e nem do escopo de cada funcional programática, ou seja, de cada rubrica ao cementário. Por exemplo, na questão dos recursos hídricos, e eu chamo muita atenção aqui, chamo a atenção, para ter atenção para o professor Cleiton, que havia uma ampliação do escopo, para além de resolver as questões da bacia do Baropela, que fosse também alcançado a regularização ali do nível mínimo das águas do Lago de Furnas. Enxergo aqui, inclusive, o deputado Mauro Tramonte, presidente também. Inclusive, professor Cleiton, a respeito disso, eu sei que houve um aumento federal nesse sentido, não sei se vai ser executado ou não, mas nada custa de nós incluirmos também nos recursos hídricos, como nós o fizemos, emenda de nossa comissão, e inclusive eu já havia marcado, com o novo presidente Furnas, eu havia marcado uma ida nossa lá, para conversar sobre isso. Infelizmente, na noite de anteontem, eu fui constatado, apesar de ter sido vacinado por duas vezes, as duas doses e ter já aquele prazo de carência, eu fui constatado, testei positivo em Covid-19, e isso me impede, estou aqui recolhido novamente, não pude ir, mas já havia marcação dessa audiência nossa, para tratar desse tema. E o suposto é que isso estaria incluído aqui no nosso orçamento, na lei do nosso orçamento anual, sem alterar nada, sem quebrar nada, do que definiu o Ministério Público, do acordo judicial. Só para que eles estivessem nos assistindo e não viram a apresentação, nós tivemos algumas emendas alterando, definindo melhor algumas rubriques orçamentárias desse PL 2508, mas tem algumas que só ampliam o escopo. Por exemplo, ao dizer que eu ia fazer o Rodoanel, sem alterar o Rodoanel, sem fazer nada, nós fizemos lá também, incluindo-se aí a proteção das áreas hídricas afetadas diretamente pelo traçado ou pelos pontos críticos afetados do atual Anel de Belo Horizonte. Pronto, não alterou nada, só explicitou. É claro que também vamos lutar, como agora essas rodovias também incluíram, mas eu queria o presidente Marquinhos Lentos, que nós ganhamos uma atenção muito especial por essas emendas que são de muito mais fácil absorção, porque elas são incontroversas no que se refere ao acordo judicial. Elas apenas explicitam e ampliam o escopo, não alteram valor algum e não eliminam nada e nem impõem nada. Elas apenas acolhem, elas abraçam um escopo ampliado. Então, a minha primeira questão é essa. A segunda questão é que, não sei aí qual será a decisão de Vossa Excelência, mas eu já estou no que se refere ao que eu fiquei de fazer, um relatório quinzenal, no que se refere ao relatório das compensações, dos roubimentos das barragens. Eu havia pedido Vossa Excelência que não faltasse para hoje, porque faltava ainda de todas as visitações que fiz, visitei toda a área de nossa responsabilidade nesse momento, mas no que se refere ao microregião de Pará de Minas, houve um pedido, havia uma marcação, teria sido ontem, mas a pedido deles, e por mim também, por razões de saúde também, pedindo um odiamento. Mas, com esse meu problema agora, não há nenhuma possibilidade que eu faça essa audiência presencialmente. Portanto, fica a seu critério. Se quiser, que eu apresente o relatório hoje, já conversado com lideranças de Pará de Minas, mas não com todos os municípios da microregião, porque eu fiquei de estar presencialmente lá, como estive em todos os outros, mas sem chance de eu estar presencialmente lá. Então, esse adiamento de hoje para a semana que vem, não vai alterar nada, porque eu não irei lá. vou apenas fazer, como nós já combinamos, depois de apresentado ao Ministério Público e nos demais comprometentes, as propostas básicas, que foram aquilo que eu poderia apresentar hoje mesmo, se a V. Exª desejar, mas é claro que não se refere ao plebiscito, como o próprio presidente do tribunal colocou com muita propriedade, que a votação deve ser direta, mas também no webinário com as câmaras dos vereadores, tudo isso era feito antes. Mas como coleta inicial de ideias originárias da base dos municípios, eu não tenho chance nenhuma, como disse, de ir presencialmente aos municípios da micro região de Pará de Minas, a saber, Pequi, Florestal, São José da Varginha e para Pará de Minas. Todos os outros da região que eu fui presencialmente, fui inclusive nas localidades ribeirinhas, fui em Quilombo, fui nas sedes, reuni com o prefeito, reuni com a Câmara e tal. Infelizmente, a micro região de Pará de Minas, isso não foi feito e não será feito. Nessa fase, não será feito. Poderei fazer contatos virtuais. Então, fica isso. O relatório, sem incluir essas audiências, está pronto. Mas, se não, eu posso mandar com antecedência de votar, se for o caso, na próxima reunião. Isso aí fica a critério. Mas o fato que me levou a pedir o adiamento, ele desaparece, porque era minha ida presencial lá e eu não tenho condição de ir por absoluta impossibilidade médica. Obrigado pela participação do nosso deputado Virgílio Guimarães. Também quero aqui registrar a participação do nosso colega deputado Mauro Tramonte, que está participando de forma remota. só para te responder, deputado Virgílio. Nós preferimos que você faça aqui presencialmente e que, por isso, estamos já convocando para a reunião no dia 14. às 14 horas, esperamos que você já esteja pronto aí para participar aqui presencialmente, já esteja recuperado e participando aqui com toda a força, toda a saúde. Obrigado, deputado Martins. Aproveito para deixar aqui os meus cumprimentos pelo seu aniversário e dizer que foi uma sorte danada. Eu não tenho comparecido aí, porque quando há uma distribuição lá de docinhos e guaranás, que pelo que eu fiquei sabendo teve, a gente tira a máscara para isso e foi exatamente no dia que eu fui constatado como um vetor de transmissão desse terrível coronavírus. Então, fica aí o meu abraço e a sorte. Eu não estou comparecido, fiquei sabendo que eram vários parlamentares lá presentes e, nesse sentido, eu quero aqui, de público, deixar os meus cumprimentos pelo seu aniversário. E também registrar com o professor Cleiton, que depois, aí diretamente, a gente remarca a ida lá na presidência de Furnas. Deputado Virgínio Guimarães, primeiramente, muito feliz pela sua recuperação. E essa ida em Furnas, ela vai ser essencial. Nós estamos diante de um grande desafio na nossa região, tanto nos lagos de Furnas e Peixoto, e a emenda 106, questionada no Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República, que diz que não é possível cumprir a cota mínima que foi impetrado no Supremo Tribunal Federal. Mas quis a providência que essa ida ela fosse parar nas mãos de uma mineira, a ministra Carmen Lúcia. E a ministra Carmen Lúcia, que nós vamos receber, ou ela irá nos receber, melhor dizendo, no próximo dia 15, para exatamente defendermos, deputado Marquinhos Lemos, a soberania de Minas Gerais. E essa soberania passa exatamente por aquilo que nós chamamos de o múltiplo uso das águas, o que foi prometido quando da criação da hidrelétrica de Furnas, da represa de Furnas e da represa de Mascarenhas de Moraes, que deu origem ao lago de Peixoto. Portanto, a obra do derrocamento, a implosão do Pedral, que se encontra no interior de São Paulo, vai ser importantíssimo para que a gente possa também dar passos importantes na concretização desse que se tornou um dos grandes sonhos da região sul e sudoeste de Minas Gerais. E, mais uma vez, eu agradeço a Deus por vê-lo recuperado, com saúde, porque... Ele está ainda, né? Vai estar recuperando. Recuperando, né? Mas, só a notícia que o deputado Marquinhos trouxe na manhã de hoje, que o senhor já tinha saído do hospital, já nos deixou muito felizes aqui. Exatamente. Porque o senhor é um parlamentar que eu sempre faço questão de chamar de mestre, a quem tem muito a contribuir ainda com essa casa e, principalmente, com os deputados que estão chegando agora, como é o meu caso. Então, o senhor para nós é um grande professor e tem muito a contribuir com o Parlamento Mineiro. Obrigado. Feita a convocação, então, para o dia 14, às 14 horas da próxima reunião dessa comissão, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Tudo bem. Bom, é só que ela fica combinada, hein? Tá.